Vem, come on! Come on, vem cá! Come on, mamãe! Não, come on, agora não. Galera, olha só. É... Tô aqui agitando um vídeo. Esse vídeo, ele seria... Primeiro, tudo bem? Olá! Tudo bem? Com vocês? Tudo da paz? Por isso que eu não tô aparecendo quase aqui. Tô colocando um vídeo direto. Mas vamos lá. Eu... Ia jogar esse vídeo do jeito que ele tá. Só narrando mesmo. Mas, resolvi colocar essa parte aqui simplesmente pra mandar um beijo pra Babi, do canal da Babi, tá? Ela já falou de mim umas três vezes no vídeo dela, no canal dela. E as três vezes as meninas começaram a falar Ah, vai lá ver o que Babi falou de você. Que legal, tal. Muita gente fica feliz, né? Por ela falar de mim lá, já que o canal dela é um canal grande. E as meninas ficam sonhando com o crescimento do meu canal também. Mas vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. Uma hora vai chegar lá. Mas deixa eu te falar. É... Esse mês do YouTube é um mês incomplicado, sabe? Porque as pessoas pegam as suas receitas, copiam e não falam de você. E a Babi já falou umas três vezes aqui, ou até mais. E eu não tive ainda como voltar aqui pra retribuir, mandar um abraço pra ela, mandar um beijo pra ela e mais sucesso pra ela. Pelo simples fato que ultimamente eu não tenho muito colocado minha cara. Eu tenho mais narrado, tá? Então, Babi, beijo, sucesso, tá bom? Que bom que seu canal cresceu tão rápido, foi um esforço seu, tá bom? Eu, infelizmente, no meio do caminho eu tive que parar por um show de filho, depois por um filho pequeno. Minha pequena é muito elétrica. Então, o canal tá andando ali no passinho da tartaruga, mas uma hora vai chegar lá, tá? Desejo sucesso pra você e que você venha logo aí os seus dois milhões de inscritos, tá? Beijo. Então, gente, vamos para o vídeo, então, tá bom? E é quase que impossível você não conhecer o canal da Babi, você que tá aqui. Mas se por acaso você tá aqui e não conhece o canal da Babi, coisa que eu acho muito difícil, vai lá e deixa um comentário lá falando o que eu falei dela aqui, tá bom? Um beijo, então, vamos para o vídeo e desculpa aí a cara, porque é segunda-feira, segunda-feira pode. Beijo, gente. Se você chegou aqui nesse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Então, não, espera ver o vídeo, depois se merecer bem. Se não merecer, se não deixe seu like, tá bom? Deixe seu comentário, que ele é muito, 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 muito importante. Então, vamos para o vídeo, foi um vídeo simples de quatro minutos, mas espero que você curta, que você gosta, que você aproveite, sucesso. Beijo, hoje, amanhã e sempre. Tchau. Tchau nada, vamos para o vídeo. Então, meus amores, vamos lá. Resolvi, daqui para frente, responder algumas perguntinhas que eu respondo muito no meu direct. Eu não sou a expert, como eu falo aqui direto, porque eu sei que tem muita gente boa e que sabe muito mais do que eu. Mas eu acho interessante quem está me seguindo agora, quem está começando agora, quem começou como eu, como bolo no pote, e depois foi evoluindo que o cliente gostou do bolo no pote e começou a pegar encomenda de bolo e fica com algumas dúvidas. Então, eu vou tentar responder vocês em algumas coisas. Ah, vamos lá, essa aqui. É massa fracionada. Ou seja, em vez de assar uma massa grande, que não é muito legal, e cortar, você assar separada. O que que eu percebo com isso? Eu gasto pouco gás, tá? Eu vou ter que ter mais formas, mas não importa, gente, porque a forma eu vou comprar uma vez e acabou. E o gás que você, toda vez que você fazer, você vai gastar muito. Quando você coloca em excesso, a massa, ela cresce, 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 chega um momento que ela desprende e afunda. Às vezes, não afunda, ela começa a soltar. Por exemplo, pão de ló mesmo. Pão de ló, você não passa nada na lateral. Então, ela não solta, assim, rente a forma, mas ela vai despencando, assim, ó, largando a lateral, grudada na forma, e vai despencando pra dentro. O que que acontece? Aí, você faz uma massa volumosa, fofinha, e no meio, ela fica meio que embatumada. E não rende, não cresce. Eu tô falando no pão de ló, porque é o que eu trabalho. Então, com isso, já me ajuda fracionar a massa. Já me ajuda elas terem o disco dos tamanhos iguais. Olha só isso aqui. Eu não preciso estar cortando rente, ela já me dá rente. Esse aqui ficou um pouquinho grossinho, mas não vai me atrapalhar, e foi propositalmente, porque eu peso as massas, tá? Na hora que eu tô colocando na forma, eu peso. E essa aqui, eu deixei passar, acho que, quase de 20 gramas de massa, tá? Que é aquele fundinho que fica no raspador ali. Pra não ter que voltar todas elas, eu vou pesar novamente. Então, assim, o porquê que eu faço isso? Economiza gás, me ajuda na montagem, e a melhor parte vem agora. Eu quero que você, agora, se você faz uma massa só e corte, eu quero que você faça um teste da próxima vez. Mas, é claro, você tem que ter as três formas do mesmo tamanho. No caso, da minha 20 pra cima, eu só tenho duas... É... Da minha 20 pra cima, eu só tenho um jogo de cada. Por exemplo, três de 20, três de... Enfim. Agora, a de 15, acontece muito de eu ter mais de duas encomendas no mesmo dia desse tamanho. Então, aí eu já tenho mais. Eu tenho seis, que aí de boa eu asso as três, depois eu asso mais uma. E isso porque agora eu já vou... Meu forno cabe nove, eu já vou completar mais... Comprar mais três. O que que acontece? É... Facilita... Ah, tá. Voltando. Rende, gente. Como eu falei, faz um teste. Faz o jeito que você faz, que é uma só e depois corta. Depois pega a mesma massa que você fez e separa. Pra começar, faz na de 15. Separa em três formas diferentes. Se você quiser pesar, beleza. Se tiver a balança, que é o ideal você ter. Se você não quiser pesar, você faz no olhômetro mesmo. E aí, gente, depois de pronta, você vai montar o seu bolo e você vai ver que o bolo que ficaria dessa altura aqui, você assando uma massa só e cortando, fica dessa aqui. Você entendeu? Fica dessa. Ela cresce muito. Então, eu sugiro vocês fazerem assim. Sem falar que ela fica mais firme, que você não mexe tanto na estrutura dela. Ela fica mais firme. Olha aqui que maravilha da massa. Olha essa massa. Ó. Ó. Tudo bem que a minha massa, essa massa de pão de olé, ela é maravilhosa. A minha massa não é a massa que eu uso. Ela é maravilhosa. Entendeu? Mas é isso. Bom, eu espero que tenha respondido, tenha respondido, tenha ajudado você. Se sim, você deixa o like e incentiva eu voltar aqui cada vez mais e tá dividindo esses segredinhos com você. Tá bom? Um beijinho da massa. Olá, tudo bem? Um beijo pra vocês. Beijo, galera. Tchau, tchau, tchau. Vou trabalhar que eu tenho agora brigadeiro pra enrolar. Cajuzinho, beijinho, um monte de coisa, gente. Vamos lá. Tchau, tchau.